É, meus amigos, que notícia desagradável essa que nós tivemos hoje envolvendo uma suposta participação do volante Richard neste esquema de apostas esportivas que a cada dia que se passa tem se tornado mais corriqueiro. Semanalmente divulga-se nomes de atletas supostamente envolvidos, alguns ainda sob investigação, outros já de maneira comprovada, mas fato é que está se tornando uma coisa muito caótica no futebol brasileiro envolvendo casa de apostas e essa manobra fraudulenta que a galera está achando para ganhar grana e manipular, de certa forma, ações no jogo e, quiçá, resultados. Antes da gente fazer qualquer apontação para o Richard, antes de julgar, de falar que tem que ir preso, que isso, que aquilo, que tem que sair do cruzeiro, a gente tem a obrigação de dar o benefício da dúvida, isso porque foi apenas uma denúncia, não tem nada comprovado ainda, apesar de que, se o Ministério Público o denunciou, é bem provável que eles tenham provas ou que tenham indícios que o jogador participou disso. Então, assim, é bem possível que talvez ele esteja envolvido, mas antes de fazer o julgamento e de tomar qualquer decisão precipitada, e aí principalmente o cruzeiro, é necessário que se dê o benefício da dúvida para que a gente não julgue e não puna ninguém sem ele devidamente merecer, precisa se comprovar para que a punição seja aplicada, qualquer que seja ela. Dito isso, para o cruzeiro vem num momento terrível, isso porque o nosso time vem em constante evolução, vem melhorando, vem evoluindo, vem apresentando um bom futebol, num momento muito bom internamente, entre jogadores, comissão e até mesmo entre torcida, então a gente está vivendo um sonho neste momento, e vem uma notícia dura como essa, que de alguma forma pode impactar o elenco de jogadores e que mais precisamente dentro de campo vai ter uma perda para o cruzeiro, isso porque eu duvido muito que o cruzeiro vá relacionar o Richard para o jogo de amanhã contra o Fluminense, tanto é que agora, 10h20 da noite, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, não saiu a lista de relacionados do cruzeiro para o jogo de amanhã. Lista essa que já deveria ter saído na parte da tarde, sempre o cruzeiro libera um dia antes. Então assim, o cruzeiro tem-se a notícia que reuniu-se com o jogador na tarde dessa terça-feira para poder ouvir a versão do atleta, que é muito importante, e aí se de fato tiver ocorrido isso, o cruzeiro está certíssimo, antes de tomar qualquer providência, é necessário ouvir a versão do atleta. Não tem sentido algum você tomar providências e qualquer ação que seja, tendo ouvido apenas a parte contrária, que neste caso talvez seja o Ministério Público. Então assim, é triste você ver que um jogador que sempre teve em clubes relevantes do futebol brasileiro se submeter a isso, não que os caras que joguem Série D, Série C, possam se dar ao luxo de se convoper e de participar desse movimento fraudulento. Mas os caras lá de Série C, Série D, a gente tendo muita boa vontade, a gente até compreende que muitas vezes os caras têm um emprego ali paralelo ao futebol, que os caras recebem R$2.000, R$3.000 por mês. Pode ser que nesses casos a grana seduza e fique difícil recusar, mas de maneira alguma, até mesmo na Série C ou Série D, isso é aceitável, cara. Mas isso fica mais alarmante e mais surpreendente ainda quando trata-se de um jogador que sempre esteve em Série A, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Ceará, agora no Cruzeiro. Não dá para entender o motivo dele se submeter, supostamente, como foi dito nas matérias publicadas na tarde de hoje, e receber quantias de R$50.000 para poder provocar determinada ação dentro do jogo. E aí, por mais que a ação seja apenas tomar um cartão amarelo, ou apenas fazer uma falta, ou ser expulso, ou ceder um escanteio, nada disso justifica, cara. Por menor que seja a ação dentro de campo, isso pode acabar influenciando no resultado do jogo, e para mim, assim, é inadmissível. Caso se comprove a participação do Richard nesse esquema fraudulento aí, envolvendo as casas de apostas, para mim, cara, eu, sinceramente, é com muito pesar, mas para mim, isso é caso de banimento do futebol, porque pode vir a comprometer resultado de partida, influenciar em várias coisas que se é possível dentro de uma partida de futebol. Então, assim, é triste, cara, é muito pesaroso você perceber que muitos atletas, né, que já têm ali uma carreira consolidada, que não são craques, é verdade, mas que têm uma estabilidade muito legal, financeiramente falando, se submeterem a isso. Já teve o nome do Bowerman sendo citado aí, parece agora o Nino Paraíba está nesse meio aí também, o Dada Belmonte, né, ambos do América, agora o Richard, muitos jogadores, cara, com participação importante em Série A do Campeonato Brasileiro, Copo do Brasil, enfim, da liga principal no Brasil, tendo participação nisso aí. Então, assim, não estou julgando, né, e nem vou, porque está muito precoce ainda, é necessário que se comprova a participação do atleta, mas sendo o Richard, fulano, beltrano ou ciclano, sendo comprovada a participação, para mim, é banimento do esporte, cara. Hoje é apenas um cartão amarelo, amanhã é um escanteio, mas depois de amanhã o cara pode falar, toma aqui 200 mil para você fazer um gol contra, como aconteceu no caso do Josef, né, que teve passagem aqui pelo Cruzeiro, que a denúncia foi muito em torno disso também, naquele gol contra que ele fez de peito contra o Goiás. Então, assim, as casas de aposta hoje estão com uma presença muito forte do futebol brasileiro, patrocinando muitos clubes, inclusive, o Cruzeiro conseguiu o seu maior patrocínio da história, junto a Betfair, que é uma casa de apostas, você vê nas placas de publicidade dos jogos, só tem casas de apostas, tem umas 50 hoje aqui no Brasil, tanto é que fala-se muito na regularização, para cobrar imposto, etc e tal, mas enquanto isso não acontece, as apostas esportivas comem solta pelo Brasil afora, movimenta muita grana e tem tido essa participação direta nos jogos. Então, assim, torço muito para que o Richard não seja culpado nessa história, que não tenha participação, para que ele possa seguir sua carreira, continuar ajudando e contribuindo com o elenco do Cruzeiro, mas se for comprovado que ele teve qualquer participação que seja, tomando cartão, cedendo escanteio, sendo expulso, cara, para mim é inadmissível, não entra na minha cabeça, e a FIFA, não apenas a CBF, mas a FIFA tem que olhar com mais atenção para isso, para que seja posta uma regra muito clara, objetiva e dura. Teve esquema? É tchau do esporte, mano, não é banimento de seis meses, de um ano, não, é tchau e bença, que isso com certeza vai ajudar a inibir com que vários atletas se sujeitem a isso e topem fazer parte dessa máfia que vem a cada dia que se passa entrando mais no futebol. Então, que o Cruzeiro consiga apurar certinho, que o Ministério Público também e que seja feita a justiça. Se for comprovada a participação, tchau e bença, se ele for julgado como inocente, que tenha prosseguimento na sua carreira, porque até aqui tem jogado um futebol muito redondinho no Cruzeiro, superando as expectativas, imagino eu, que da maior parte da torcida. Sobre Paulinho, pessoal, surgiu a notícia aí que o Cruzeiro e o Bragantino têm interesse no volante Paulinho que hoje atua pelo Corinthians e aí o Paulinho dispensa comentários, né? Surgiu muito bem no Corinthians, campeoníssimo, foi pro Barcelona, foi pra China, jogou no Tottenham, seleção brasileira, uma carreira muito legal e sólida do Paulinho, onde realmente ele teve picos bem interessantes e relevantes na carreira, jogando muita bola, fazendo muitos gols, sendo aquele volante que pisa muito dentro da área, muito forte fisicamente. entretanto, contudo, todavia, e isso há 15 anos atrás, né? Hoje o Paulinho está prestes a completar 35 anos, em julho, ele faz 35, voltando de lesão do Corinthians, então assim, eu, sinceramente pra vocês, que se fossem 5 anos atrás, eu acho sim que o Paulinho seria uma excelente contratação pro Cruzeiro, mas hoje, praticamente, aos 35 anos de idade, eu não o vejo com o perfil pra chegar e vestir a camisa do Cruzeiro. Isso porque é um jogador caro e principalmente pelo sistema de jogo que o Cruzeiro pratica hoje, de intensidade, de correria, de loucura, de jogador operário, com sangue nos olhos, e eu não vejo o perfil do Paulinho se enquadrando nisso. Eu não consigo ver o Paulinho dando a vida, dando o carrinho, comendo a grama nesse meio de campo do Cruzeiro. Por mais que o nosso elenco não seja recheado de bons jogadores, eu sinceramente acho, ou pelo menos eu preferia, que o Paulinho não viesse neste momento no Cruzeiro. Pode ser que a relação dele com o Ronaldo acabe pesando bastante, isso porque os dois estiveram juntos no Corinthians em determinado momento. O Ronaldo é um cara muito influente, tem a questão da amizade, Cruzeiro hoje despertando interesse em atletas, tanto é que teve a notícia também que aquele lateral direito o Júnior Caissara estava disposto a negociar a base salarial com o Cruzeiro, até dois meses atrás o Júnior Caissara estava irredutível. Agora que o Cruzeiro está nos trilhos, se alinhando, entrosando e dando certo, ele, opa, já estou vendo com outros olhos, o Cruzeiro pode ser uma boa opção. Então, assim, o cara que até ontem estava irredutível hoje já está suscetivo a negociar com o Cruzeiro devido à nossa boa fase. Então, assim, que essa situação do Richard seja esclarecida porque hoje ele é um jogador importante no elenco do Cruzeiro. Vamos aguardar a lista de relacionados que deve sair amanhã pela manhã, eu imagino, se vai ser com o Richard ou se vai ser sem o Richard. Vamos ver como o Cruzeiro vai agir diante dessa situação. Lembrando que o Cruzeiro não tem qualquer culpa nessa situação. Esse indício de manipulação de participação do Richard era enquanto ele era jogador do Ceará. Então, o Cruzeiro está apenas se resguardando, ouvindo a versão da atleta para então saber se deixa de fora, se não deixa. Cruzeiro certíssimo. É importante ouvir a versão da atleta. Então, que se resolva essa situação do Richard, mas se for culpado para mim, eu vejo que seria muito pertinente o banimento do futebol e se não for que ele consiga dar prosseguimento à sua carreira e ajudar o Cruzeiro. E sobre o Paulinho, eu não gostaria de vê-lo no Cruzeiro nesse momento. A grana que vai gastar com o Paulinho, eu acho que dá para trazer um jogador mais jovem, de mais intensidade e que tecnicamente talvez possa agregar igual ou até mais a ele, já que os anos áureos do Paulinho já se passaram e hoje sequer é titular no Corinthians. Então, deixe o seu comentário abaixo aí. Vamos trocar uma ideia sem ler o ler de torcedor para torcedor. Um forte abraço para vocês. Tamo junto. Vamos que vamos. É nóis.